Fala galera, boa noite, meu nome é Kedima e hoje para dar continuidade aos vídeos que eu disse de alguns clínicos específicos, hoje eu trouxe o Rodrigo para conversar com vocês, para conversar não, na verdade eu vou falar que ele está no bom do vídeo, e aí eu trouxe ele para explicar para vocês algumas situações específicas de financiamento, né Rodrigo? Isso aí, então o caso do Rodrigo foi o seguinte, primeiro, primeiro pela idade dele, de quantos anos Rodrigo? 24, 24 anos, é um jovem, né, ainda não tem assim tanta experiência de crédito, e assim ele conseguiu tirar a moto dele através do financiamento pelo Banco Muda, na promoção, com 50 reais de entrada, está aqui a moto dele, a chave é, E a moto dele, uma fancy de 60, e assim, por que que o Rodrigo é específico? Lembra que eu falei para vocês do financiamento, que algumas pessoas perguntam, Kedima, eu não tenho um ano de empresa, né? Então, foi o que aconteceu com o Rodrigo, o Rodrigo, ele tem 7 meses, 7 meses de empresa, e aí ele já estava querendo financiar a moto, tinha falando comigo, falando, 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 e nunca financiar, aí eu disse a ele, foi quando entrou na promoção, né, agora eu disse mesmo, falei, Rodrigo, entrou na promoção, aí ele pegou pelo WhatsApp, mandou toda a documentação dele, e quando eu fui olhar, tinha menos de um ano de empresa, Aí eu falei para ele, Rodrigo, é, Rodrigo, manda para mim a foto da tua carta de trabalho, porque lá tem a data da demissão, demissão do emprego anterior, né? E aí peguei o telefone e coloquei, foi para análise de crédito e foi aprovado no mesmo dia, foi no sábado, foi no pronto, a gente passou no sábado de manhã, no sábado acho que era umas nove horas, umas dez horas, três e pouca já estava aprovado o financiamento dele. Então é isso que eu digo para vocês, o Rodrigo é mais um trânsito, tem menos de um ano de carteira assinada e aí deu os dados na empresa anterior e da atual, com toda a documentação de crédito, a gente passou e foi aprovado, certo? Para quem tem dúvida, está aqui o Rodrigo, testemunha, viva, de que sim, consegue, sim, é possível, claro, atender aos critérios que o banco pede, certo? E para quem é daqui de Maceió, venha para cá, no Maceió e Alagoa, gente, de um ano geral, venha para cá, aproveita nossa promoção, se você está a pé, a hora é essa, uma fã 160, né, com 50 reais de entrada, beleza? Vem para cá que a gente desenrola, meu nome é Kelly, eu trabalho na Atlântica Motos, na Atlântica Motos da Puma do Gonzaga, o meu número é 888-86-9426, certo? Tchau, beijo! Tchau, tchau!